Estamos aqui aproveitando o tempo, este solzão gigantesco para procurar uma família de teresinossauro, eu, teresinossauro filhote, abandonado né, largado ao relento, estou aqui bem calmo neste matagal alto, na verdade esse matagal ele não é alto, é porque eu sou filhote, pequeno mesmo, aí parece que a grama é alta, mas vamos aproveitar e se camuflar. Bom, não se camuflar exatamente porque a nossa pelugem não favorece muito, mas tudo bem, vamos aqui bem na calma, eu já estou vendo ali uma carcassinha, ali ó, isso indica que possivelmente pode ter predadores por aqui, e aliás acabou de aparecer ali um brachiosauro do lado, vamos tentar chegar nele ali, vamos comunicar com outros herbívoros, é bom que o brachiosauro ali ó, parece que ele está migrando, tem outro brachiosauro lá, eu não tinha visto, Caraca, uma manada de brachiosauros, brachiosauros aqui passeando, tudo isso? Tá chegando um deles, tomara que a gente consiga encontrar outros teresinossauros né, além de mim, eu espero que sim, já encontramos herbívoros, uma coisa muito boa, olha o tamanho desse brachiosauro cara, gigante véi, agora que eu estou bem próximo aqui dá pra ver a grandeza dele, nossa galera, ataca o titan aqui ó, ataca o titã. Realmente um colossal, e olha ele deitou aqui, caraca sentou, vamos sentar do lado dele, deitar aqui também, agora se ergueu né, mas tudo bem, o outro está pra lá, não estou vendo nenhum carnívoro aqui, por enquanto está suave, Ah, ele deu um gritinho, vou dar um grito pra ele também, pronto, deu um gritinho também, amizade, aqui ó, bradeiragem aqui, entre um teresinossauro e um brach. Passar correndo aqui no meio, uou, vambora, vamos procurar alimento e também comida, alimento e comida é a mesma coisa né, vamos procurar alimento e água, que a gente vai precisar, a propósito eu acho que isso aqui dá pra comer, será? Vamos ver, não, não dá pra comer galera, mas tudo bem, vamos utilizar o faro aqui, tá, estou farejando, por enquanto até agora nada, o brachossauro está passando aqui atrás, vamos nariz, funciona? É, nosso nariz está meio entupido galera, aí não dá, infelizmente, mas eu acho que tem um laguinho aqui, pelo menos no laguinho dá pra ir, ali ó, parece que é pelo menos, o formato lembra um lago, agora não é né galera, eu fico triste, ah, pior que eu acho que não é não, ah, não é não, aqui é aquele vale de pedra, ó, ah galera, que triste, Tô triste, mas não tem problema que eu sei que tem um lago pra cá, ó o outro brachossauro ali sentado, tá descansando rapaz, será quando eu vou vencer na vida? E não é que a gente foi presenteado aqui por dois lagos? Sim, tem um lago ali do outro lado e tem esse laguinho aqui do nosso lado, que eu posso ir beber água agora tranquilamente, aproveitar que não tem nenhum predador por aqui, vamos lá, aí ó, Tá enchendo, vou ficar olhando pro lado aqui, bem atento, vocês lembram que às vezes até herbívoro pode vir atacar, ainda bem que aqueles brachossauros eram de boa, olha, tem uma plantinha aqui, velho, tá saindo água, não consigo comer ela, vamos ver, aí ó, ah, não dá não, é, a gente infelizmente acaba tomando água, né, ao invés de se alimentar. Como é que é isso? Ah, não, tempestade? Ah, eu não creio, galera, tempestade, tempestade, velho, corre, mil vezes algum carnívoro do que tempestade, vamos fugir, corre, 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 ai galera, eu sinto que vai cair um raio por aqui, corre, vamos embora, vamos embora, tempestade sinistra aqui, Ainda tá sol? O que é isso? Que tempestade é essa? Que não tem nuvem? Chuva de meteoro? O que que é? Tá, mas parece que tá suave, ó, por enquanto não caiu nada, eu acho que tá tranquilo, galera, alarme falso, tamo de boa, caraca, eu achei que ele na frente tinha um bicho, mas tá tranquilo, só vamos correr aqui e torcer pra não cair nenhum raio. Aparentemente já está passando a tempestade, então a gente conseguiu sobreviver, não caiu nenhum raio, felizmente, então estamos salvos aqui, vou ficar embaixo dessa árvore pra descansar um pouquinho, E também não estou vendo a presença de nenhum dinossauro, nem herbívoro e nem carnívoro, tá um deserto aqui, embora tenha bastante plantinha. Que piada velha. Deserto de animais e criaturas e dinossauros, no caso. Tá, vamos deitar aqui. Não, vai pra cá é melhor. Aqui, ó, pronto. Agora sim. Vamos deitar e já era. Ficar bem aqui, ó, dormindo, olha só, parece um bebezinho, ó gente. Eu tava tomando água e tudo nada apareceu, tirando o soro rex. Ai, caraca. Não, 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 tirando o soro rex, sai pra lá. Nossa, ele me deixou com a perna quebrada. Não, tirando o soro rex, não, não. Tô acertando ele. Sai, bicho. Nossa. Aí tô mordendo ele, tô dando garra nele e mordendo, velho, loucura. Tá gritando pra mim. Toma, caraca, batalha sinistra agora contra ele. Aí, toma. Eu acho que eu tô ferindo, será que eu tô ferindo ele? Você ainda está muito fraco. Eu vou tentar ferir ele o máximo possível. Vamos, bicho. Sai daqui, ó. Ele tá fugindo. Caraca, eu vou derrotar ele, ó. Eu acho que eu vou conseguir derrotá-lo. Nossa, ele vai cair. Cai. 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 Aí, ele vai fugir, velho. Ou não? Não. 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 Mas eu quase consegui derrotá-lo. O cara brotou do nada, velho. Do nada. Do nada. Mas vamos voltar agora com outra vida aqui. Pronto. Sou pequeno agora. Caraca, galera. A gente foi derrotado pelo tiranossauro rex que brotou do além, velho. Eu tava tomando água. De boa na minha. Tranquilo. E aí, brotou um tiranossauro rex vindo da pedra. E me papou, né? Isso que eu tava correndo a toda velocidade. Mas, infelizmente, tiranossauro rex 50 metros maior que a gente, correu mais rápido. Mas estamos aqui com uma nova vida, renovado. E parece que essa ilha aqui é suave. Será que eu vou ter que atravessar pro outro lado? Não creio. Ih, rapaz. Se eu não me engano, tem aqueles dunkel lá. Eles não vão deixar eu passar, aqueles peixes sinistros. Mas vamos tentar aqui. Vamos lá. Vamos nadar como quem não quer nada. Bem tranquilo. Por favor, peixitos, não venham aqui me devorar. Legal que eu já tô nadando aqui há um tempinho e nem saí da margem, né? Três dias depois... Dois mil anos depois... É, galera, tá fazendo aqui, ó, 34 graus. Bem tranquilo. Essa água aqui que parece mais uma piscina. E eu já tô vendo um peixe daqui. Ele tá ali, ó, na minha esquerda. Agora ele sumiu. Ah, não. Mas eu já tô aqui na metade do caminho, pelo menos. Será que eu vou conseguir ultrapassar? Vou tentar dar uma acelerada. Tô de olho aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 galera. Mas eu acho que eu consigo. Eu acho que eu vou conseguir. Ó, não tem nada aqui. Tá suaveira. Olha lá o bicho andando na direita. Olha lá. Ai, vai me pegar, velho. Já tá vindo na minha direção, eu acho. Ainda bem que ele não nada tão rápido. Olha, eu vou conseguir passar pro outro lado. Olha só que magnífico. Ele tá ali, ó. Nem deu bola. Maravilha. Deixa eu ver se tem algum aqui por baixo. Tem alguns peixinhos aqui, só. Mas de resto, tá suave. Esse peixinho aqui pode. É tranquilo. Caraca, velho. Teres inossauro aquático. É pescador. Aí, ó. Que bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Conseguimos chegar aqui do outro lado já. Praticamente nenhum peixe mutante gigante conseguiu nos pegar. E passamos aqui, ó. Suavão, galera. Suavão. Sem grandes perigos. E agora a gente vai explorar toda essa imensidão. E tentar fugir dos perigos. Já que da última vez a gente foi devorado por um Tirão Sororrex sinistro. Mas agora a gente já aprendeu a lição. Estamos aqui agora renovados. Peixe está ali do outro lado. Tem dois, na verdade. Três. Aqui tem um bem pertinho. Opa, essa plantinha será que dá pra comer? Ó, dá pra comer essa plantinha? E olha só. A gente conseguiu encontrar comida ainda. Maravilhoso. E agora eu vou me aproximar ali, ó. Ó o peixinho ali, ó. Ó. Tá só ali em volta. Vamos chegar aqui, ó. E aí, peixão? Como é que tá? Suave. Deixa eu ver se dá pra enxergar ele. Eu tô aqui só pra aloprar. Só pra aloprar, gente. É, ele foi embora. Foi com medo, ó. Agora sim. Valeu. Fuuuui. Olha só ele aqui, ó. Tô atrás dele. Vou dar só uma nas costas, ó. Enquanto ele tá desprevenido. Aí eu acho que ele tá me atraindo pra mais perto da água aqui. Mais fundo, no caso. Porque na água eu já tô, né? Ih, ele sumiu. Que isso? Nossa! Que isso? Nada, nada, nada. O bicho atrás. No! Estratégia maravilhosa deles. Enquanto eu tava ali desprevenido, o outro veio por baixo. Caraca. Mas a gente quer nadador e ele conseguiu fugir. Respeita, véi. Valeu, falou. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto